Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje, como vocês já viram aqui abaixo do vídeo, eu vou mostrar pra vocês 5 produtos que eu comprei e que eu compraria de novo. Todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês eu gosto muito e uns são produtos que eu já uso há algum tempo, outros eu comecei a usar agora e já tô gostando, aí também já serve de diquinha pra vocês, tá? Não vou colocar em hora e não vou colocar em nada, então eu vou começar mostrando. Deixa eu pegar esse aqui, esse lencinho demaquilante, ele é da marca Ruby Rose, dessa marca aqui, ó. E eu comprei esse lencinho, eu acho que semana passada, e eu realmente comprei pelo preço, porque o preço eu achei bem atrativo, como tá aqui, ó, nem tirei pra vocês, eu paguei 8,50, tá aqui, oi, paguei 8,50. E eu falei, ah, por que não vou testar o preço, não tá bacana, tem... tem 25, 25 lencinhos, eu falei, eu vou levar pra testar. E eu usei esses dias pra tirar uma maquiagem bem pesada que eu tava, com maquiagem, com base, corretivo, delineador, máscara de cílios à prova da água, eu falei, ah, agora é hora de testar esse lencinho aqui. Então, eu testei, e eu gostei muito, gente, de verdade. E ele é bem cheirosinho também, minha pele, eu senti que ficou meio hidratadinha, sabe, ficou macia. Então eu gostei muito, esses 8,50 reais, vale a pena. Eu comprei achando que não seria tão bom e tal, porque geralmente esses lenços demaquilantes, eles são um pouquinho mais caros e tudo mais. Só que esse aqui da Ruby Rose, ele é... ele é excelente, eu gostei muito e com certeza vou... vou usar sempre, porque lencinho demaquilante é bem, bem mais fácil do que, né, pegar algodão e ficar molhando e ficar passando no rosto. Então esse aqui é muito prático, até pra levar na bolsa também. Um outro produto que eu vou mostrar pra vocês é essa máscara aqui de... Máscara de hidratação da Bio Extrato. Bio... opa! Bio Extratos. Ela... essa Bio Extrato, ela faz cosméticos naturais. E eu uso essa máscara, gente, há muito, muito, muito tempo mesmo. Nossa, ó, desde que acho que eu me conheço por gente, eu uso essa máscara. E ela também tem um cheirinho bem... bem gostoso. Essa aqui é de... Tutano, ceramidas e manteiga de karité. Tem... 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 tem pra outros tipos de cabelo. Essa aqui é pra cabelo... Pra cabelos ressecados. Tem pra outros tipos de cabelo também, mas essa máscara aqui, ela é... Ela é excelente, já usei essa. Já usei a outra, que se eu não me engano, o rótulo é... É... é verdinho. E as duas são muito boas. Então eu sempre uso essa aqui da Bio Extratos. É... revezando com mais alguma outra... com alguma outra máscara. Essa aqui é muito boa. Eu uso, minha mãe usa, minha irmã usa. E realmente ela... Assim, por ser um preço bacana, não é uma marca cara. E assim, de fácil acesso, né, vende em perfumarias. Essa máscara aqui, ela é muito boa e eu super recomendo. E com certeza, eu sempre compro, porque já tem muito tempo que eu uso. Próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês é essa sombra aqui da Colos. A número 208. Ela é um marrom opaco, ela não tem brilho nenhum. Opa! É esse marrom aqui. Eu tinha usado. Sombras da marca Colos. Comprei essa aqui. E ela é muito boa, gente, pra esfumar aquele pretinho. Ou esfumar qualquer outra sombra. Eu gosto muito. Ela é super pigmentada. Super pigmentada mesmo. Eu comprei já tem um tempo. Ela, assim, eu uso bem pouquinho, ó. Pode ver, tá? Podem ver. Ela tá quase nova, assim, né, eu digo, de uso. Porque ela realmente... É... Ela é bem pigmentada. Na época que eu paguei em torno de 8, 9 reais. Isso já tem um tempo. E com certeza é a minha sombra marrom favorita. Eu, essa aqui, quando acabar, comprei outra. Porque ela é muito boa. E tem de maquiagem. É esse delineador aqui da Vult. Não troco por nada, gente. Já acabou, comprei outro. Acabou, comprei outro. Esse delineador aqui da Vult, eu não troco por nada. Ele é muito bom. Ele fixa bastante. Ele é bem pretinho e não ar de olho. Eu tenho um problema. Eu não sei se é alérgico, sei lá. Mas toda vez que eu passo delineador, Tirando esse aqui da Vult, Os meus olhos ardem e fica vermelho. Aquele vermelho não passa. Parece que eu chorei. Então... E esse aqui da Vult, ele não deixa o meu olho assim. Ele não arde. Ele é bem pretinho mesmo. E... É... E fácil de achar. O preço também é bem camarado aqui, né? Todas nós gostamos. E é muito bom. Eu super recomendo pra quem gosta, assim, De delineador baratinho. Esse aqui da Vult é muito, muito bom. Já usei Avon, já usei Dylos, já usei vários outros delineadores. E realmente eu não me adapto por causa dessa ardência do meu olho. E esse aqui não... Não arde o meu olho. Ele é excelente. Não troco por nada. Nada mesmo. Outro produto que eu não troco e comprarei sempre é o Magic Color. Isso aqui, pra quem tem cabelo loiro, é... É um santo remédio, gente. Como vocês podem ver, ó. Já tem bastante tempo que eu não faço luzes. Eu devo estar com uns três, quatro dedos. E eu quero segurar aí pelo menos mais um mês, um mês e meio, pra retocar a raiz. E como vocês podem ver, meu cabelo não tá tão oxidado. Ele não tá tão... Aquele laranja, aquele amarelo gema. E graças, gente, ao Magic Color, eu usava uma outra máscara antes, matizadora. Mas, assim, sem comparação com o Magic Color. Ele não é tão baratinho assim. Eu paguei R$95,00, mas vale cada centavo. Porque ele é bem escuro. Ele, um pouquinho só, já dá um super resultado. Pelo menos no meu cabelo, gente. Eu passo um pouquinho, deixo, tipo, um minutinho e já tiro. Porque senão meu cabelo fica roxo, azul, enfim. Então, esse aqui, quando acabar, o meu tá cheio ainda. Mas quando acabar, com certeza, eu comprarei outro. Porque, assim, é... Existe vida antes Magic Color e pós Magic Color. E, com certeza, não dá mais pra viver certo. Outro produto que eu compro, já comprei, vou continuar comprando. É o pó compacto da Volt. A minha cor é a número 3. E, gente, assim, das marcas nacionais e baratinhas, o pó da Volt é o melhor pó que eu já usei. Ele é muito bom. Acabou, compra, acabou, compra, acabou, compra. Porque, realmente, esse pó eu não fico sem. Porque ele é muito bom. E o preço dele também. Joinha. Tudo que eu tô mostrando pra vocês, vocês estão vendo que o preço é super camarada. E se, realmente, eu tô falando aqui é porque eu gosto de verdade. Porque é bom mesmo. Então, esse pó, como vocês já podem ver, já tá aparecendo no fundinho. E já preciso comprar outro pra deixar no meu estoque. Porque eu não vivo sem pó e sem o pó da noite. Ai, deixei por último dois batons aqui. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui da Boticário. Como vocês podem ver, já não tem mais nada. É o 330. Eu tenho outro desse aqui no meu estoque, com certeza. E ele é muito bom. Muito eu amo esse batom comum, né? Dá pra perceber aqui, porque já não tem mais nada. Preciso tirar da minha necessaire. E ele é lindo. Eu amo batom escuro. E, por último, o meu... Outro batom que eu vou mostrar pra vocês é o da MAC. Como vocês já devem saber, é o Rubio. Esse batom aqui, gente, ele é sensacional. Ele é lindo. Vale cada centavos. É... Que eu paguei nele. Não é tão baratinho. Eu... Eu comprei no Free Shop. Paguei, acho que, 22 dólares. Mas, gente, ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele é bem mate. Pra quem gosta de batom mate. Ele é bem mate. Como vocês já devem ter ouvido o pessoal falar por aí. E ele é sensacional. É um batom, assim, que fica na minha necessaire. Vai comigo pra onde eu vou. E, acabando, vou comprar outro com certeza. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!